Oi gente, verão chegando, praia, muita gente indo para as casas de praia no veraneio. E aí a partir desse sábado vai ter dicas de verão aqui no Pet Zoo. Todo sábado uma dica super importante, uma orientação bem legal para você aproveitar a praia, essa época do ano tão gostosa junto com o seu pet.